Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar aí mostrando pra vocês o resumo aí do que a gente fez aí durante alguns dias de trabalho no dia passado vocês viram que nós tínhamos começado esse muro esse muro já ficou na altura final, tá? 2,40m, você tá com a canaleta lá em cima e a gente tá dando continuidade no muro do fundo nesse da lateral, ó, já tá numa altura aqui, de 6 fiadas e estamos soltando do meio aqui, tá? vou mostrar pra vocês hoje aí, nosso dia de trabalho espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, tá? e se alguém tiver alguma ideia daí, o que vocês querem ver aqui no canal vai falando aí que a gente vai mostrar tchau, tchau, tchau tchau passando aqui pra lembrar vocês pra quem não é inscrito no canal já se inscreve ativa notificações e dê seu comentário que é super importante e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto